Senhores, amanhã teremos marcha de 8KM Armado e equipado com a mochila plena 8KM parece pouco, mas pra vocês que nunca fizeram a marcha Pode ser sugado Então, senhores, equipem Coloquem o melhor coturno, cantil pleno E se bizuem, senhores, se bizuem Entendido? Sim, senhor! Então, senhores, amanhã às 7h45 Quero todo mundo aqui em forma armado e equipado Brasil? Sim, senhor, sargento Ok, então, senhores Até amanhã Grupamento de sentido? Hora de forma! Marcha! Cara, sargento tá de sacanagem, né, pô? Marcha de 8KM O que a irmã faz é correndo, pô? Levar cantil pra quê? Carregar peso? Nem Levar cantil não, pô Não vou mesmo Enzo, enzo Leva o cantil, pô Não caga não O sargento pagou o bizu Ah, caguei, pô, caguei Não vou levar cantil não E ainda vou encher minha mochila de travesseira Pra ficar leve Enzo, enzo Não faz não, pô Depois fica reclamando que o sargento pega no seu pé Eu pago o bizu sendo ovo, tá vendo? Ah, foda-se, caguei, caguei Grupamento, sentido? Grupamento, descansar Senhores Quero todas as mochilas abertas aqui na minha frente Agora Amém, fodeu Amém Ô, guerreiro Padrão sua mochila Muito bom, padrão Mantenha o padrão Ô, guerreiro Muito bom sua mochila também, guia Muito bom Enzo Por que motivo Razão Circunstância A porra da sua mochila tá cheia de travesseiro, guerreiro Por quê? Ô, sargento Sargento eu coloquei pra ficar mais leve, sargento Ah Então temos um safo aqui, né, guerreiro Temos um safo O resto da bateria tá todo errado Só você que tá certo, né, guerreiro Só você que tá certo Bateria sentido? Bateria descansar Sentado Dois Bradando Obrigado, soldado Enzo Frente pra retaguarda Frente pra frente Frente pra retaguarda Sentado Dois Ô, Enzo Já começou mal, guerreiro Começou mal Já tá me devendo cinco voltas na tropa inteira Durante a marcha Brasil Cinco voltas, sargento Aninho, sargento Cinco voltas Aninho Você tá apoderando, guerreiro? Repete o que você falou Você tá apoderando? Não, senhor, sargento Não, senhor Você não vê de gracinha os não, guerreiro Que eu não tô com paciência os não Eu não tô com paciência os não Sim, senhor, sargento Sim, senhor Sim, senhor Caraca, velho Será que aconteceu o Saint Matias? Ele tá putaço hoje, velho Achando geral aí, ó É claro, né, Enzo? É claro, pô Hoje tem marcha, pô Ninguém gosta de fazer marcha, não, pô Tu fica piruando errado Perder ainda Tô dando mole, pô Arrego Verdade, né, cara? É verdade Vou cagar o pau mais não Fica de boa Tá doido, Saint Matias tá puto Daqui a pouco ele me prende de novo Nem vou ficar quieto Fica de boa Fala, parceiro Sargento Matias aqui Se você também tem o sonho de ser sargento do Exército Brasileiro Pare de estudar com esse material ruim E dê uma olhada no método QR Code Link na descrição